We'll be back in the morning when the sun starts to rise So mami don't trust your mind, so mami don't trust your mind Vai, cavalona desce, cavalona desce Vai jogando a bunda, faz o que o chefe te pede Cavalona desce, cavalona desce Vai jogando a bunda, faz o que o chefe te pede So bebê, se você quer sentar mais uma vez Não explana pro povo nada do que a gente fez Quem senta caladinha, senta uma, duas, três Quem senta caladinha, senta uma, duas, três Eu sou do Caribit, gostam assim Gosta, 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 gringo Eu sou do Caribit, gostam assim Gosta, 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 gringo Desembola, bate, joga de latim Devagarinho, 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 devagarinho Se novinha, com a mão de jovem Atenção, atenção mulher Essa aqui é pra tua Que não é desesperada E vai devagar É hoje Que o carro, o bicho vai virar motel Faça essas danadas, conheci o céu Gama na pegada, porque eu sou cruel Ninguém solteiro, agora ninguém me segura Essa cachaça é pingue puta Essa cachaça é pingue puta RASPADINHA 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 RASPADINHA